A gente compra um banco, sai legalizando, e se não der certo, a gente pode ir pra amanhã mudar de novo. Chegou e quase marcou o primeiro do jogo. De novo pra você, a chegada do Caio. Parece até que chutou o gramado antes de acertar. A gente consegue ouvir a instrução, deixa eles tocarem. Parece pra fechar um pouquinho o William. Bola no chão, em profundidade, condição legal! Gol! Gol do Vasco! Abre o placar, a equipe carioca. Comemora Juninho. Faz o primeiro gol do Vasco na copinha, vai pro banco de reservas. Recebeu em profundidade, nas costas da marcação. Olha só, pediu a bola, se enfiou entre a defesa. Recebeu de primeira, bateu pro fundo no gol. O Vasco sai na frente, faz o seu primeiro gol na copinha. Nas costas da marcação, um tapa na bola, profundo no gol do Dinaldo. 1 a 0 pro Vasco, sai na frente, Vilaron! Mas que bela movimentação do Juninho. Aí o Riquelme. Aliás, temos uma geração de Riquelmes, hoje em dia, no futebol, de base. Falta em cima do Juninho, falta pro Vasco. Essas grandes equipes que entram com o objetivo do título, de você testar exatamente esse poder de intensidade, né? De você manter essa força mesmo em vantagem do placar. Olha o Vasco aí de novo, ó. Foi pra cima da marcação e a falta do Tom. Falta pertinho da área. Acabou segurando do jeito que põe, olha só. Foi no corpo. E o Juninho, que foi aí rastejando até o chão. Às 11 da manhã. São seis, são cinco jogos. Amanhã da Copinha. Vem o Vasco de novo. Interceptação. Laranjeira. Esse aí já deixou dele. Esse aí também, o Juninho. A gente nota ali, né? Indicação de um. Pelo visto, só até os 46. Um minuto, é. Então, os 46. Indicação que apareceu até pro árbitro. De novo. Jogada ensaiada, Juninho. Bateu direto com o desvio do Caio. Mandou pra fora. Caio tentou pegar o Edivaldo. O Edinaldo. Perdão, goleiro do Carajás. De surpresa, olha só. Fez o desvio, mandou pra fora. Tiro de meta. Esporte. Sportingbet.tv. Seu lance, sua chance. Faz um Sportingbet aí. Vasco dentro da área. E o pênalti. Mais lento, mais tocado, cadenciado. Aí o Juninho, fazendo fila. Pediu o desvio e teve. Valeu o esforço no lance do Heron. Três alterações em uma pausa. Nesses próximos aí, 13 minutos. O site do Heron. Amém.